Tá todo mundo falando em todos os sites de fofoca, sites de notícia, perfis, tá todo mundo comentando sobre Raquel Xerazade, que sai da fazenda, ela tá fora. A Raquel saiu do reality após desobedecer uma regra do programa, veja você. Teve farpa, teve empurra-empurra, teve gritaria, só que num determinado momento ela coloca a mão e dá um empurrãozinho. E aí, minha amiga, ela foi interpretada pela própria Jenny Miranda como uma agressora. Peraí, tá todo mundo comentando, Passaia, o que foi que aconteceu de verdade, pelo amor de Deus? Explica pra mim, olha, viu ali agora? Ela coloca a mão e dá um empurrãozinho, você viu? Passaia, por que que ela foi, por que que ela tá fora por conta disso? Eu quero entender. Então nós vamos explicar pra você, põe no ar. Pode botar o nome na boca, pode botar o nome na boca. Se era fogo no feno que você queria, foi isso que a fazenda desta quinta-feira entregou. Foi o fim da linha para a jornalista Raquel Xerazade. Depois de uma verdadeira disputa de quem gritava mais, Raquel coloca a mão no rosto de Jenny e a empurra. A fazendeira reclama que foi agredida e que está com a boca machucada. O peão Henrique chega e leva Jenny para a sede. Já tem sujeitificativa, pode sair. Raquel cai no choro e desabafa com Lucas. Calma, calma, calma. Mas aí, já não tinha mais o que fazer. Raquel foi chamada pela produção para o closet, informada da sua saída. Depois de alguns minutos, o comunicado veio para os outros peões. Xerazade não fazia mais parte da edição da Fazenda 15. E os próprios peões deveriam arrumar as malas da jornalista e colocar no closet. Com todo o acontecido, a roça que também iria eliminar um dos peões nesta quinta-feira foi cancelada. Logo após a decisão ir ao ar, aqui na Record TV, Raquel publicou um vídeo nas redes sociais falando do ocorrido e dizendo que estava bem. Estou em paz, estou bem. Dentro, em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar. Agora, 18 participantes continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Gente, a Fazenda continua hoje e está demais. Mas eu queria entender melhor esse caso da Xerazade. Passaia, você não pode falar? Eu gostaria, mas eu vou ter de deixar para a Fazenda hoje, sabe por quê? Fazenda vai explicar tintim por tintim, 15 para as 11. Mas está coçando a minha língua. O Gotinho falou que tem mais força do que eu. O Gotinho disse o seguinte, Passaia, você não recebeu autorização. Mas hoje, na hora da venenosa, eu vou falar. Eu duvido que você vai conseguir falar. Você viu o que a Fazenda vai falar hoje? Você não está com vontade de contar também? Com vontade de contar, mas tenho que me conter aqui na Passaia. O Gotinho hoje, na hora da venenosa, vai contar parte. Tem novidade chegando aí. E à noite, hoje, a Fazenda, 15 para as 11, está demais porque continua.